Provavelmente eu serei altamente criticado por causa desse vídeo que estou fazendo. E tenho ciência de que, pelo simples fato de estar falando aqui o que vou falar, também corro o risco de morte. Mas eu não vou me acovardar, eu não vou me calar, e eu cobrarei justiça. Custe o que custar. Em menos de 48 horas, dois políticos de oposição do Estado do Ceará, políticos do meu partido, Partido Liberal, PL, políticos que faziam oposição aos prefeitos, ambos prefeitos do PT, em menos de 48 horas, dois foram executados, brutalmente assassinados. Na terça-feira, o vereador Erasmo Moraes, do Crato, interior do Estado do Ceará, foi executado com 47 tiros, a maioria deles tiros de fuzil, na calçada de casa ao lado do filho. Ninguém foi preso até agora. O motivo ninguém sabe. O que se sabe é que ele era o único vereador que fazia oposição ao prefeito, que é do PT. Eu não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação. Só que o próprio Erasmo Moraes, que era apoiador de Jair Bolsonaro, que era o nosso aliado, se pronunciou na tribuna da Câmara de Vereadores, e falou que se algo acontecesse com ele, seria por questões políticas. Fiquem de olho, porque eu vou mexer com gente grande, eu vou mexer com um enxame de abelha, eu vou mexer com formigueiro. E se alguma coisa acontecer, a minha vida, não procure outra linha de investigação. foi questões políticas. Foi questões políticas. Quero deixar bem claro aqui. Também, não só para essa casa, e para quem está nos assistindo nesse momento, mas para também as autoridades policiais, para o Ministério Público, e para o Poder Judiciário. Ontem, quarta-feira, de 8 de maio, foi o sepultamento do vereador Erasmo Moraes. E hoje eu estava me preparando para fazer um pronunciamento sobre isso. Quando fui surpreendido com a notícia de que um outro aliado nosso, Sargento Geilson, suplente de deputado estadual pelo PL, aqui no Ceará, e pré-candidato a vereador, no município de Icó, também foi executado. Brutalmente assassinado. E a coincidência? É que ele fazia oposição à prefeita do PT e também deixou um aviso de que estava recebendo ameaças de morte. Olá, irmãos e coenças, por causa do Sargento Geilson. Hoje estou gravando esse vídeo para trazer informações à população incoense do que está acontecendo aqui na nossa cidade, onde venho sofrendo várias ameaças de morte por parte de pessoas ligadas à gestão da prefeita Laís Nunes. Eu, amigos meus, e até familiares agora, sendo ameaçados de morte pelo simples fato que eu estou fazendo denúncias de possíveis crimes de corrupção da prefeita Laís Nunes. Eu repito que eu não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação, mas ambos avisaram, ambas as vítimas avisaram, ambas as vítimas eram políticos de oposição, ambas as vítimas faziam oposição a prefeitos do PT. Eu preciso, o povo cearense precisa que essa investigação, em ambos os casos, aconteça de forma rápida e séria. Sem politicagem. Qual foi o motivo desses assassinatos? Quem mandou matar o vereador Erasmo Moraes? Quem mandou matar o Sargento Geilson, nosso suplente e deputado estadual? O que me revolta é que nenhum dos dois casos está repercutindo a nível nacional. Mas, como bem sabemos, se fosse algum vereador político do outro lado, com certeza isso já estaria nas manchetes de todos os jornais, manifestações nas ruas, artistas falando, mas não. Se trata de dois simples políticos, o vereador e um suplente. Dois simples políticos de direita, conservadores, apoiadores de Jair Bolsonaro e do PL. Talvez se fosse do PT ou do PSOL teria repercussão, mas são do PL. E, para ser bem sincero, isso está me revoltando. eu exijo, inclusive, do meu partido, o Partido Liberal, deputados, senadores, toda comissão do PL. Todos têm que pedir providências, cobrar justiça, em respeito às vítimas, aos familiares. Atenção, Partido Liberal, se fosse alguém do outro lado, imagina o estardalhaço. todos os nossos senadores, deputados, vereadores, prefeitos, precisam falar disso. Eu não entendo só porque alguém do interior do estado do Ceará não tem repercussão? Teria repercussão se fosse em São Paulo, se fosse no Rio de Janeiro? Essas vidas não importam? Eu acredito em coincidências, mas, nesse caso, a coincidência está muito grande. E, eu repito, não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação. Mas, ambos avisaram. E, ambos, não estão mais entre nós. Eu finalizo aqui deixando a minha solidariedade aos familiares e aos amigos do vereador Erasmo Moraes e do sargento Geilso, que eram nossos apoiadores. pessoas de direita do nosso partido e apoiadores de Jair Bolsonaro. Eu deixo a minha solidariedade e o meu mandato à disposição. O que depender de mim, justiça será feita e eu não esquecerei dos dois. Não esquecerei.